Oi, meu nome é Agatha Sendestuk, sou repórter do Fala Genefax. Hoje eu vim na cidade de Terra Nova para saber da população o que elas almejam para o futuro dessa cidade. Então, estou aqui para saber o que você sonha para a Terra Nova. É, desenvolvimento, né, empresas para que nós jovens venhamos estar sempre ativo no mercado de trabalho. Mais educação, saúde, entendeu? É, isso aí que eu desejo para a Terra Nova. A cada dia melhoria para a Terra Nova, para os jovens mesmo. Os jovens que estão com a mente fechada, para que os governantes, vereadores, prefeitos, possam criar projetos para estar envolvendo jovens a trabalhar na cidade de Terra Nova. Esse é o meu sonho, como jovem, ter algo para que possa influenciar vários jovens nessa cidade de Terra Nova. Com esse prefeito, melhorou mil por cento, entendeu? Tomara que continue com o pagamento em dias, isso é importante. Então, gente, agora eu estou aqui com Nathalie, uma jovem de Terra Nova. Quero saber dela, o que ela pensa para o futuro de Terra Nova. Olá, boa tarde, gente. Eu queria muito que tivesse mais cursos profissionalizantes aqui na cidade, porque muitos jovens aí gostariam muito, muito mesmo de estudar e não tem muitas oportunidades. Tem algo que não tem hoje em Terra Nova, mas que no futuro você sonha com isso? Tem sim, tem curso que às vezes não tem aqui, para muitos estudantes que estão formados também. E várias coisas, entendeu? Estou precisando de muitas, muitas coisas mesmo. Além de cursos, vagas de emprego, para quem está desempregado também. Você chega num curso médico hoje em dia, melhorou bastante um pouco para o que era, mas ainda para mim não está o suficiente, no meu ponto de vista. Então, Marcela, sente alguma necessidade em Terra Nova? Algo que não tenha agora, que no futuro você quer muito ver? Então, eu acho que falta mais investimento na educação. Eu acho que precisa sim investir mais em educação, principalmente na área da educação infantil. Eu acho que também precisa investir em cursos para os jovens. Eu acho que a gente não tem muita oportunidade de estudo aqui em Terra Nova. E eu acho que falta sim investimento na educação. Eu sou a favor muito da educação, de investimentos de estudo. Algum projeto para os jovens, né? De Terra Nova, que precisa. Tem muitos jovens aqui profissionais em futebol, área de carpintaria, tudo assim. Precisa de projeto para os jovens. E você que nos assistiu, o que almeja para o futuro da sua cidade? Chama ele, Genefax. Fala, Genefax!